Olha só que coisa, o save funcionou de fato. Essa tecnologia de ter um save de verdade no meio de uma fase é tipo loucura. Lestamente eu... Tem algum jogo que realmente utilize isso fora de tipo, bom, ter literalmente um ponto de save. Saves invisíveis tipo... Ah, quer saber? Eu acho que qualquer explicação que eu possa fazer não vai ser exatamente a melhor explicação do mundo. Ok, eu quero ver o que tem ali em cima. Eu quero ver o que tem ali em cima. Minha curiosidade existe. Ok. As chances de não existir um easter egg ali em cima, acredito que são muito pequenas. Então bora lá. Curiosidade matou o gato, mas recompensou o Mega Man. Olha só, vamos utilizar esse Mystery Tank que teve pouco propósito. Oh, peraí, peraí, peraí. A gente ainda pode continuar seguindo. Oh, se tivesse um segundo segredo ali seria hilário. Pra falar a verdade, isso aqui tá no mapa, então... Eu podia simplesmente ter confirmado isso no mapa antes de tentar ir pra lá, mas... Pouca diferença no fim das contas é o que a gente consegue. Hum... Me pergunto se... Ok. Tô fazendo... Ia fazer uma pergunta ali se... A minha quantidade de quadros de invencibilidade tinha diminuído em algum momento. Por diminuído, eu queria dizer aumentado, é claro. Porque eu meio que tive a impressão... Uau, isso aqui foi um segmento curto. Ok, não. Porque a gente... A gente não está no chefe. A gente está em mais três segmentos. Ok, eu gostaria de saber. Isso aqui é... Realmente aleatório? Ou isso não é aleatório? Porque... Eu não sei. Ei, ei. Qual é a da árvore? Qual é a da árvore aqui atrás? Eu tô vendo uma árvore viva. Wispy Woods, o que você está fazendo aqui? E qual é o propósito de sua existência? Eu não sei. Oh, existem múltiplos Wispy ali atrás. Bom, segunda lógica. Ok, tem um monte deles, pra falar a verdade. Eu tô fazendo, olha, um trabalho incrível em desenhar de tudo. Simplesmente algo extraordinário. Ok, o vento simplesmente vai de uma direção pra outra. Eu percebi que, tipo, é altamente baseado em gatilhos de posição. Ok, o que é isso agora? Ok. Continua sendo altamente... Peraí, eu acho... Isso aqui não é baseado em gatilhos de posição. Isso aqui... Nós... Eu estou controlando como o vento funciona. Uou! Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma fase na qual você controla a direção do vento num jogo... Ok. Isso é absurdamente... Peraí. Eu estou sendo estúpido? Eu tenho que fazer isso pra chegar aqui? Não parece intuitivo, mas assim você não bate a cabeça e não batendo a cabeça você vai mais longe. Tudo excelente. A propósito, eu gostei dos espinhos aqui tendo a tema de basicamente serem parecidos com frutas espinhudas. Isso combina. Ok. Oh! Pensei que... Ok. Vocês perceberam que eu estava subindo bem devagar ali com o meu pulo? Eu não entendo por que isso aconteceu. Ok. Obrigado, bitch. Eu simplesmente não estava olhando para a direção correta. Ok. Existe um atraso. Aqui. Você basicamente tem que fazer o vento funcionar. Ok. Oh, não! Ok. Obrigado, bitch. Você está fazendo muito. Ok. E aí? Isso aqui definitivamente é um jump, jump, slide, slide. Que eu fiz um péssimo trabalho em fazer funcionar. Olha, apesar disso aqui ser excelente, eu sinto que tem gente que... Bom, isso foi estúpido. Eu sinto que tem gente que realmente acabou sofrendo com aquilo ali. Especialmente sem o bitch. Oh, para falar a verdade, ter ou não o bitch, eu acho que é uma diferença imensa na dificuldade existente ali. Realmente extremamente imensa. Ok. Vamos tentar não morrer aqui. Acredito que isso deve ser bem mais fácil. Oh! O que? Aquilo não atravessou o Shield Attacker? Eu estou surpreso. Tipo, ok. Objetivamente, atravessou aquele Shield Attacker. Mas não da maneira que eu imaginava. Olha a quantidade. Olha isso aí, insano. Ok. Aquilo foi insano. Qual é? Eu queria recuperar um pouco de vida. Oh! E continuo querendo isso. Oh! 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 Quer saber? Ei, valeu, bitch. Realmente incrível. Imediatamente sou atingido por uma hitbox que ainda permaneceu. Ok. Vê esse projétil inteiro ser refletido ali. É realmente engraçado. Ok. Oh! Qual é? Isso foi completamente péssimo da minha parte. Mas, enfim, eu estava prestes a dizer alguma coisa pertinente há tempos atrás. Oh! Eu não percebi. Eu não percebi. Eu não percebi. Estava simplesmente pensando. Hum, essa parte aqui parece realmente fácil. Ok. Quer saber? Deixa eu simplesmente cair. Deixa eu simplesmente morrer e iniciar. O chacote está logo aqui. Eu vejo, tipo... Esses blocos como não sendo rachaduras. E é por isso que eu não vejo eles como problemas ali. Ok. Eu tenho que simplesmente fazer isso aqui de uma maneira bem mais lenta. Senão eu vou acabar continuando caindo por falta de atenção. Isso absolutamente não é algo que eu quero de maneira alguma. Ok. Ah! Qual é? Não quero aquilo de maneira alguma, mas tudo bem. Meu, esse fundo aqui é extremamente vermelho. Extremamente vermelho a ponto de, tipo... Ser talvez um pouco cansativo nos olhos. Ok. Eu nem tinha... Oh! Esse sprite não funciona muito bem. Tipo... Lembra o que eu tinha dito sobre os... O laser que foi rodado naquela outra fase. E é, basicamente tem a mesma coisa. Por que eu estou insistindo em explicar tanto o que eu estou dizendo? Tipo... Vocês que estão assistindo, você tem olhos? Vocês conseguem ver o que eu estou tentando dizer? E por que eu não simplesmente confio nisso e deixo o jogo falar por si mesmo? Boa pergunta! Mas... Ok. Ok. Tem uma quantidade bem grande desses inimigos. E agora não tem mais. Eles simplesmente se foram completamente... Oh! Peraí! Ok. Isso aqui é uma corrida. Poder identificar o que é uma corrida e o que não é uma corrida é uma parte importante. Ah! É, as decorações ali em cima dos negócios mecânicos. Aquilo são energy balancers ali sendo utilizados como decoração. O que, honestamente, é uma maneira interessante de trocar recursos. A propósito, eu gostei do... Ok. Isso, de repente, se tornou extremamente bizarro. E é o... Eu gosto do fato de ter grilos preguiçosos aqui. Oh! Ou eu não contava com essa. Ok. Isso tá começando a ficar irritante. Ok. Porque eu não era pra atirar nos guarda-chuvas. Bom de se saber. Ok. Isso foi inteligente? Surpreendentemente. Inteligente de uma maneira que absolutamente não foi intuitiva. A propósito, o level design realmente é muito bom, introduzindo muito bem os desafios ali. E agora isso tem auto-scroll ligado para desafiar a gente em todas as outras maneiras aqui. Ou é assim, eu ainda não sei se as fases são aleatórias ou sempre são as mesmas fases toda vez que você joga isso aqui. Porque, tipo, sei lá, dá a chance de algumas dessas salas não serem jogadas. Simplesmente parece algo errado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Meu, já pensou se, tipo, todas as fases do jogo inteiro estiverem representadas aqui? Porque eu tô começando a achar que é assim que essa fase funciona. Ou que... Só um pouquinho insano pra mim, mas tudo bem. É o marinheiro bloco. Eu vou simplesmente... Oh, pensei que eu pudesse simplesmente apertar a stat pra pular tudo, mas tanto faz. Ok. Isso está fazendo dois de dano, então... Ok, vamos simplesmente lá. Acho que... Uou! Você foi o chefe que provavelmente me causou maior quantidade de problemas quando eu lutei contra você. A gimmick ainda do... Olha, qual é? Estou me esquecendo que ele faz um terremoto toda vez que ele cai. E quer saber? Eu acho que isso é provavelmente o maior... Ah! Maior problema dessa luta aqui. Ok? E agora ele perdeu sua defesa. Fantástico! Excelente! Oh! Ele é vulnerável quando ele está rodando assim. Nessa mente eu nem percebia. Ok? Estava aqui o tempo inteiro. Oh! Tem... Tem essa parte da luta novamente. Ok, ó. Realmente. Chuva. E adeus. Progresso salvado. Uau! Isso aqui foi, tipo... Exatamente 10 minutos. Tipo, será que... Ahn... Foi calculado manualmente pelos desenvolvedores a quantidade de tempo estimada que você levaria para terminar essa fase através de uma média para chegar nesse resultado? Porque eu estou começando a achar que sim. A propósito... Oh! Ok. Eu bati a cabeça ali de uma maneira idiota. Meu, esses inimigos serra aqui... Eles têm uma quantidade bem alta de vida. Meu, estou simplesmente levando uma surra. Ok. Eu preciso... Ei! Olha só aquele item ali. Sendo... Incrivelmente conveniente. Aparecendo justamente quando eu precisava. Ok. Isso... Realmente era muito mais simples do que parecer... Oh! Ok. Estou jogando feito um tapado. Como um absoluto pudim. Meu alcance disso é tremendo. Simplesmente... Ah! Eu gosto tanto desse tiro carregado aqui. Ok. Pera aí. Eu posso... Fazer no ar? Pera aí. Hum. Agora eu não estou mais conseguindo fazer o... Ahá! Agora eu consegui. Ou será que eu tenho que... Ok. Meu, é realmente difícil de executar. Mas, enfim... Não sei se eu posso fazer aquilo no ar ou não. Isso é o que... Ah! Deslize! Ok. Demorou um tempinho ali para eu processar. Que era isso que eu deveria ter feito. Mas, tudo bem. Ok. Acredito que isso aqui vai ser o último segmento de fases remanejadas aqui. Ok. Eu não imaginava que eu fosse entrar na fase do Nitro Man. De repente, aqui. Eu completamente esqueci o nome dele para falar a verdade. E, sei lá. De alguma maneira, Nitro Man parece errado. Porque isso só faz eu pensar no Try Nitro Man do Unlimited. Ou... Ok. Eu não entendi exatamente o que aconteceu, mas... De boa. Eu entendi o resultado. E isso já era o suficiente para mim. Ok. Teremos... Oh! Outscroll aqui. Uau! O que é isso? É como se eu estivesse jogando Crash 4. Eu não sei. Exceto que não tem um tattoo dirigindo... Ué! Porque o ônibus está se dirigindo. E provavelmente... Oh! Bitch? Ok. Quer saber? O jogo meio que... Ah... O Bitch me salvou completamente. O jogo meio que tinha feito um tutorial ali Explicando como isso aqui funcionaria Ok, o que é isso? Oh! Ok, você simplesmente tem que forçar os trens a baterem Meu Deus A robôidade sendo completamente destruída aqui Ok Isso é uma maneira tão absurdamente incrível De se executar essa gimmick Eu nem sei o que dizer Ok Agora eu sei que eu tenho que proteger o ônibus Senão eu vou cair e ser resgatado milagrosamente pelo beat Se tudo der certo Mas eu não vou contar com isso E isso é ou um erro Um erro tremendo Oh! Qual é? Aquele foi um zip incrível que eu tinha feito por acidente E eu quase teria atravessado ali talvez Será que existe uma maneira de fazer aquilo que eu fiz sem acabar morrendo? Eu não tenho a menor ideia Mas ok Só porque você está vendo Não significa que você... Ok, era pra eu ter atirado naquele robô Só não naquele momento Meu, eu vivo esquecendo que os Lewis Parkes aqui vão subir e me obstruir Ok, eu estou... Ah, eu estive Dizendo bem Ok, tinha o Magikarp ali que eu existiu por pouco tempo e eu não consegui Ok, quer saber? Isso é uma maneira de atravessar uma porta Sem dúvida alguma Ei Bolas de futebol simplesmente sem origem estão existindo aqui Provavelmente a gente vai encontrar um inimigo lançando-as no final disso aqui Mas é ok Isso é uma maneira interessante de implementar isso aqui Eu sinto como se eu estivesse sendo atacado por um exército de Charging Shucks Que simplesmente não estão visíveis Exceto que... Meu, como raios eu dizia ali disso aqui? Eu não sei Isso parece, sei lá Uma versão 10 mil vezes mais difícil do último chefe de Sonic 1 de Master System Ok Lembra o que eu tinha dito sobre exército de Charging Shucks? Pois é Essencialmente o que estava acontecendo ali Isso... O negócio é sério Eu posso sempre sair... Ok Isso era timing simples, mas eu fracassei completamente Isso aqui é basicamente um subchefe sendo utilizado... Oh, peraí A bola de futebol era também um elemento do subchefe Eu estava me perguntando exatamente de onde ele vinha Porque eu não me lembrava de nenhum dos inimigos comuns Ok, por essa eu não esperava Não me lembrava de nenhum dos inimigos comuns da fase do Strike Man Utilizar a bola daquele tamanho especificamente Aquilo absolutamente não é padrão FIFA Porque literalmente qualquer ser humano na Terra se preocuparia com padrão FIFA Ok, sem ser esportista oficial Naturalmente, mas eu acho que provavelmente jogar futebol sem respeitar qualquer tipo de regra profissional seria a maneira sacanagem, sério A maneira ideal de jogar futebol E por períodos mais curtos 90 minutos é tempo demais A propósito, para ser perfeitamente honesto, por que raios jogos de futebol são tão longos? Bom, esportes em geral são absurdamente longos em partidas transmitidas na TV Mas, tipo, sei lá, não teria muito mais interesse se esse caso não fosse o caso Eu acredito que sim Mas, quer saber? Tanto faz Ali eu podia simplesmente ter deslizado, mas quer saber? Normalmente, tanto faz Essa aqui realmente é Uma fase que pegou o conceito do último chefe Do Sonic 1 de Master System Transformou em Level Design O negócio Acabou ficando meio que incrível O processo Ok, isso foi Uma sequência Oh, como é? Isso Isso é tão incrível Utilizar Um subchefe dessa maneira Absolutamente legendário Ok Eu tinha que ter esperado menos do que eu imaginava E agora a gente enfrenta ele Ok, isso foi incrível Isso foi fantástico Oh, spamear Tiros é a coisa ideal a se fazer Ó, qual é? Eu não estava dentro da sua hitbox Eu discordo Mas, tudo bem Você não durou o suficiente Pra isso ser um problema Mas Yeah Eu acho que basicamente o motivo de Durar tanto Tipo Certamente não é só Por propósitos de Ter mais espaço Para propagandas E vender comida do estádio, né? Certamente É por causa de motivos Inerentes nos jogos Que tem decisões De tipo Precisar vencer Três sets no vôlei Ou dois tempos de 90 minutos Etc 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 Certamente Na verdade Quero saber Tanto Tanto faz Só sei que eu que Bom, eu cometi um erro Só sei que eu Que não vou Sei lá Ou isso Erros São não cometidos Ok Bitch Você É O jogador Mais valioso Ok Erros Foram cometidos Ok Ok Isso não fez o menor sentido Mas deu certo Utilização do beat Desnecessária Ali Meu Essas fases aqui São Só as melhores Elas simplesmente São as melhores Do jogo inteiro De longe Gostei daquele inimigo totem Simplesmente sendo Obliterado pelos espinhos Ali Não é somente o Mega Man Que é vulnerável A esse tipo de coisa Haha Raro a gente ver Isso ser um problema Ok Eu pensei que um desse Uma dessas Uma dessas plataformas Terceiria Abaixo dos espinhos Mas não aconteceu Então de boa Uau Isso é Uma das Manês Que que raio Foi isso O que foi isso O que raio Foi aquilo Eu não sei Mas eu não encostei Quer saber Tanto faz Não há motivo De simplesmente Se preocupar Muito com isso aqui Vamos continuar Vamos seguir Vamos permanecer Em paz Por aqui Bem Agora eu estou me perguntando Sobre o último chefe Porque eu acredito Que ele vai simplesmente Uh Continuar o padrão De costume Peraí O que? Oh meu Deus O que eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Para fazer aquele efeito Quais são os botões Para dar aquele Épico Ataque Absurdo Eu não sei Eu estou completamente Disseito Ali Se a gente ficar Apertando Para cima Para baixo Não Não é Ah Peraí Sima Vem Ah Meu Estou Qual mesmo O padrão Do Sonic Sonic Boone Triplo Da Varsword Em Battle Network 3 Meu Não consigo me lembrar Bom Sonic Boone Quádruplo Elementar Eu deveria dizer Eu não sei o que eu fiz Aquilo foi incrível Ah Qual é? Isso Tá Eu quero um tutorial Eu quero um tutorial Sobre como Utilizar A Coisa Ok Tem mais? Sim Tem mais Mas eu não Entendo O que Eu quero fazer aquele Sonic Boone Triplo Mais Vezes Eu absolutamente Quero fazer aquele Sonic Boone Triplo Mais Vezes Quer saber? Eu acho que eu Quero esse Sonic Boone Triplo O suficiente Para Observar Aqui Ok Ah Está dentro Da página De Junk Na Wiki Eu Imagino Ok Tem sua Descrição Etc Uau Isso aqui Não Explica Os Itens O que É um Pouquinho Esquisito Ok Talvez Na página Do Joseph Ah Aqui Está O que Eu Queria Ver Tem Tem Uma Explicação Boa De Tudo Aqui Ok Acima Direita Abaixo Ou Incrível Ok E agora É Ok É Meio tipo Battle Network Você não faz Tipo Um Input De Hadouken Você Simplesmente Aperta Baixo Esquerda Acima Ok Isso aqui É long Sword Aparentemente Isso aqui É wide Sword Realmente Amando Wide Sword Esquerda Pulo Espera O que Esquerda Pulo Direita Pulo Esquerda Pulo Direita Pulo Mas Hein Esquerda Pulo Direita Pulo Oh Ok O Sonic Boom É Bem difícil De se executar Mas Ok Pulo Pulo Esquerda Abaixo De cima Pulo Pulo Esquerda Abaixo De cima Ok Pulo Pulo Direita Abaixo De cima Pulo Pulo Direita Abaixo De cima Ok Pulo Pulo Direita Abaixo De cima Qual é? Isso não está funcionando Pera aí Ok É isso aqui Realmente É literalmente O negócio Pulo Pulo Direito Pulo 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 Direita Para cima Ok Esquerda Pulo Direita Pulo Esquerda Pulo Direita Pulo Esquerda Pulo Direita Pulo Como Como exatamente Eu Executo Isso aqui Eu não sei Ok Simo Direita Abaixo Ah Eu estou tentando Fazer Espera aí Simo Direita Abaixo Ok Não dá para fazer Isso no ar Você está Congelado No chão Enquanto você Está fazendo Isso Ok Esquerda Pulo Direita Pulo Esquerda Pulo Direita Pulo Esquerda Pulo Direita Pulo Hum Meu Isso é difícil De executar Isso Isso aqui É jank Isso aqui É definitivamente Jank Ok Quer saber Me encerre aqui Inimigo giratório Eu estou Com a mente Na lua Completamente Você pode não gostar Mas o tema da luta Da luta? Da lua de DuckTales Está tocando na minha mente Ok Quer saber Eu vou simplesmente Sai fora Isso é uma mala Ok Baixo direita em cima E Ok Ah Peraí É cima Direita abaixo Meu Eu estou Ah tanto faz Simplesmente me preocupando Eu Pra que Derrotar aquele inimigo? Ah Agora eu estou Simplesmente jogando Feito Um Completo Jumento Aqui Enquanto eu estou Tentando Meu Olha Aprender combos De Varsword É o tipo de coisa Que você deveria Ficar treinando Não simplesmente Ahn Descobrir Na hora e etc E é Se você ficar lutando Contra vírus Várias vezes Você eventualmente Aprende Mas Tudo bem Square Machine Ahn 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 Ok Ele Quis seguir O Wily Porque Cossack Não gosta De robôs De guerra Ok Tudo bem Ahn Fazer uma esquerda Esquerda pulo Direita pulo Não vai funcionar Aqui Não é? Peraí Ahn Direita pulo Esquerda pulo Ok Hum Ahn Agora eu vou Jogar tão mal Eu vou jogar Tão mal Contra esses inimigos Ahn Que Ahn 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 Yeah Isso Isso é simplesmente A realidade do Assunto E o chefe Nem é difícil Mas essa é a realidade Do assunto Ok Aqui É tipo O momento perfeito Para fazer o esquerda pulo Direita pulo Sonic Boom Triplo Tipo Simplesmente Parece Incrível Eu quero utilizar O Sonic Boom Triplo Contra Algum chefe Que conceito Completamente Insano De se colocar Num Mega Man Clássico 2D Simplesmente Ei Olha Sabe Varsword A gente Simplesmente Colocou a Varsword No jogo Tipo Oh meu Deus Eu não sei nem o que Realmente dizer Sobre isso É Completamente Transformador Ok Eu poderia Estar atacado Uh Poderia estar atacado Não ataquei Ok Vamos lá Ah não Soltei Ah Soltei Isso demais Yeah Só fez um ponto de dano Eu estou Trão Eu estou Tão frustrado Com isso Meu Sonic Boom Quadruplo Elementar Será que ele Sequer Presta Ok Eu me coloquei Numa situação Terrível O ataque Quádruplo Será que ele Presta Eu não tenho a menor Ideia Se ele Presta ou não Ok Vamos lá Pulo Pulo Direito Abaixo de cima Pulo Pulo Direito Abaixo de cima Esquerda Abaixo de cima Hum Pulo Pulo Esquerda Eu não vou ficar Satisfeito Até eu executar Isso aqui Tipo Você executa Isso aqui Fazendo Esqui BB Direito Abaixo Cima Enquanto você Está segurando O botão De ataque Em Mega Man Battle Network E basicamente Eu estou fazendo O contrário Eu estou Fazendo Pulo 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 Esquerda De cima Aqui Enquanto Eu estou Segurando B Isso é Tipo Eu consegui Ok Eu Não sei Como Mas eu consegui Ok Eu acho Que você Tem que Fazer Isso Quando Estiver No chão Apertar Esquerda Abaixo de cima Aquilo Parece Incrível Tipo E é O ataque Mais quebrado De Mega Man Battle Network 3 Está Em nossas Mãos Um ataque Tão Quebrado Que nunca Voltou Em nenhum Outro Battle Network Eu gostaria De poder Executar Isso Aqui Tranquilamente Sem problema Algum Mas Oh Ok Ok Eu tenho que Cair no chão E começar Esquerda Abaixo de cima Mas Ah Eu não sei Eu não tenho Noção Nenhuma Do timing Envolvido Nesse processo Então Ok Tudo bem Fique Fique calmo Fique calmo Você não Precisa Ter um treco Enquanto você Reaprende Uma maneira Alternativa De utilizar Varsword Eu meio Que quero Aqui Por Curiosidade Mas Ah Ok Eu estava Completamente Correto Sobre ter terminado O episódio Anterior Quando eu Terminei Simplesmente Eu ter Decidido E na Wiki Fazer Isso aqui Já Minha mente É purê Agora Absolutamente Amando O fato De ter Uma Varsword Permanente Ativa O problema É que Oh Eu não percebi Que esses Eram espinhos Espera aí Não Ok Eu pensei Que eu podia Ter subido Ali Mas não Meu Simplesmente Varsword Permanente Esquerda Pulo Direito Pulo Ok Esquerda Pulo Direito Pulo Ah Quer saber Big guy Pode Ficar Feliz E Sobreviver Ok Checkpoint Não tem Mais nada Nós estamos No último Chef É É Ok Pera aí Não Isso não vai fazer Muito dano Contra o chefe De uma maneira Decepcionante Então Ok Isso Provavelmente É bom Contra sub-chefes E não é bom Aqui Tanto faz Ok Estava esperando Demais De todo mundo Aqui que tem Ringman Eu não tenho A menor ideia Tanto Tanto faz Eu tava tipo Tentando dizer Ring Porque lutaram Contra a gente Tanto faz Tá tendo Um motim Aqui Aparentemente Ok Eu Tá bom Tá bom Deixa eu simplesmente Lutar logo De uma vez Contra O Até termino Que Heroicamente Salvou Todo mundo Mas Tudo bem Ei Olha O Mega Man Atacou primeiro Honestamente Eu pensei Que Ele não Seria capaz De tal Subterfúgio Mas Oh Mencionar O barulho Do tiro carregado Ser tão alto É incrível A propósito Só falta Ter um silenciador No próximo jogo Mas Tanto faz Ok Faço exemplo Ok Que tipo de luta Isso aqui vai ser Será que todo mundo Vai se fundir Num Mega Voltron Depois De eu lutar Contra o Atetemino Individualmente Isso seria Hype Mas Eu acho Que Não será Oh Oh Não Eu não tenho Uma bola De futebol O que Nós Poderemos Fazer Agora Oh Literalmente Utilizando Essa música Ok Francamente Eu esqueci De como Essa luta Funciona Oh Francamente Estou um pouquinho Decepcionado Com isso aqui Mas Tudo bem Ah Quer saber Então Tanto faz Banana Ainda bem Que isso Não me atinge Banana Para Para a possibilidade De fazer As possibilidades Aqui Eu vou Seguinte Sair Spameando Isso aqui Vai ser Tranquilo Conhecer Aqui Ok Quer saber White sword Long sword Para falar a verdade É fácil De se fazer Se tem um desses Que vale a pena Utilizar Long sword E White sword Sem dúvida Alguma Tipo Exige Bastante Intencionalidade Oh Ok Agora nós Temos explosivos Nisso aqui Exige Bastante Intencionalidade E isso É que Causa Problema Ok 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 Eu estou Novamente Tentando Yeah 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 Por que Eu estou Utilizando White sword Por que Eu estou Falando Dizendo Isso Eu não Tenho Uma Idéia Meu Levei Pancadas Demais Ali Ok Nada mal Você tem Uma reputação Ok Porque Você era Um chefe Infame Olha Sua Versão Em Mega Man Base Era a Versão Mais Infame Mas Ok Tudo Tudo bem Tanto Tanto faz Ok Sem Revelação Aqui no Momento Ok Vida Vamos ver O que isso vai ser Ok Um monte de base De vida Oh E o lugar É enorme Ok 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 Será que eu posso Atacá-lo De verdade Aqui Sim Eu posso Atacá-lo De verdade Ok Eu meio Que quero Ok Eu estou Como você Tem tantos Robôs Dentro de você Eu não tenho Certeza Quer saber Chave em todo mundo Tem simplesmente Coisas demais Aqui Eu precisava Ter Dado uma Limpada Na tela Ali Isso aqui Absolutamente De utilizar Todos os meus Itanks Ok Pra ser Perfeitamente Honesto Nem tanto Oh Isso aqui É legal Isso aqui É um ataque Legal Eu estou Aprovando É divertido De se lutar Contra O que é isso Uh Oh Ei Isso aqui Tá simplesmente Tentando ser A última luta De Sonic Media Aqui Ok Não esperei Que a gente Fosse ter Tipo Fase Dentro do Chefe Mas de boa Me pergunto O que é isso Acaba Significando No fim Das contas Mas tudo bem Boa música A propósito De boa Ok Estamos de volta É Isso aqui É basicamente Oh Eu acho que eu já Devo ter mencionado Isso aqui Mas é Isso aqui É basicamente Uma São Hard Boiled Heavies Edição Mega Man O que é isso? Oh Oh Eu não estou gostando Dessa Matriz De dor Que esteve ali Em volta de mim Eu estava me sentindo Capturado pelo Web Spider O que é Certamente Algo Bem doloroso Da primeira vez Que você O enfrenta Mas Enfim Eu ia Dizer algo Sobre Ah Quer saber? Dance Tanto faz Simplesmente Jogo videogame Eu provavelmente Deveria Sei lá Tentar Derrotar Os Inimigos Aqui Pra acabar Com os tiros E etc E poder me Concentrar E não fazer isso Ok Quer saber? Não sei se é possível Realmente se concentrar Nesse caso Tem simplesmente Tem gente mais aqui Isso está mais caótico Do que a luta Contra o Pizza fez O que Pera aí É honestamente Algo impressionante Aqui Ok Quer saber? Me pergunto se Pessoas ficaram Realmente furiosas Com O estado Absoluto Da situação Aqui Ok A gente Ok Tem Tinha um desses blocos Com A cara do Até termino Eu acho que isso Significava Alguma coisa E tornava Aquele buraco Negro Específico Desejado Mas não sei Ok Isso Pelo menos Oferece chances De eu recuperar a vida Teoricamente Mas a verdade Mas a verdade Eu não sei Ok Tudo bem Eu Quer saber Meu cérebro Está purificado Neste momento Eu já disse Isso antes Mas continua Sendo verdade Meu Porque nesse tempo Todo Eu ainda estou Pensando Combos de Varsword Oh O que Que tipo De ângulo Foi esse Oh Eu não quero Morrer Aqui Não tenho Checkpoint Lembre-se Isso aqui Tem cara De fase Comum Mas não É uma fase Comum Bom Isso é Irritante Mas vale Ok Mais uma vez E agora Eu deslizo Meu Honestamente Brilhante Combinar Fase Com um chefe Assim dessa maneira Mas É Até ter minuto Está irritante Se eu estar contra Provavelmente O motivo De você Ser o líder Aqui Mas Tudo bem Ok Simplesmente Concentre-se Em atacar O bendito Robô Que está Parado Ali Completamente E é Provavelmente Um chefe Que você Detona Rapidamente Se você Souber O que fazer Ok Agora O que vai ser O equivalente Da Wild Capsule Que a gente Vai enfrentar Aqui Oh Oh E você Pula Cutscens Fazendo aquilo Interessante Que Tem Essa Combinação De Botões Ali Para Pular Essa Cena Específica Oh 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 Eu acho Que vai ter Realmente Um chefe Voltron Aqui Para A gente Enfrentar Eu acho Que Realmente Vai ter Ok Eu estou Com vontade De pular Essa cena Eu vou ser Perfeitamente Honesto Mas Tudo bem Nunca Nunca Se sabe Se Vai Ter Um Voltron Ou não Mas Enfim Toda Máfia Se Retornou Novamente Etc Etc Então Todos Nós Aprendemos Que O Que Importava No Fim Das Contas Era Família Mas Tanto Faz Ele Simplesmente Foi Jogado Fora E Etc E Blá Blá Eu Não Estou Interessado Nesta Temporada Dos Sopranos Eu Sinto Muito Estou Começando A achar Que Tipo Um Episódio De Sopranos Provavelmente Tem Menos Diálogo Do Que Todo Esse Texto Que A Gente Tá Vendo Aqui Comparem Com O Script Eu Tenho Certeza Que Alguém Vai Fazer Isso Mas Ok Voltron 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 Não Pronunciei Voltron Basicamente Nenhuma Vez Corretamente Fora Daquela Última Mas Tanto Faz Vamos Trampassar Do Wily Blá 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 Etc Oh Simplesmente Todo Mundo Eu Mega Me Simplesmente Se Manda Ali Ou A Decisão Mais Sábia Que Eu Já Vi Ele Fazer Ali Ok Isso É Sinceramente Hilário Você Fez O Que Com Mega Man Quem Está Fazendo Isso São Os Robôs Polícia Genéricos Ali Robôs Se Chama Luigi They Kill Amo Luigi Oh Isso Não Fez Bem Para Minha Garganta Oh Meu Deus Outro Robô Mário Então Quem É O Terceiro Robô Tanto Faz Isso Aqui Isso Aqui É Cutscene Final No Fim Das Contas Eu Estou Genuinamente Surpreso Ok Ok Sabia Que Não Ia Terminar Sem A Fortaleza Inteira Acabar Explodindo Ok Para Descer Dessa Maneira Provavelmente Significa Que Tem Um Monte De Escavadeiras Ali Embaixo Daquela Âncora Não Sei Por que Você Iria Fazer Isso Em Sua Fortaleza Mas Tudo Bem A Propósito Rip Para Os Robôs Policiais Que Estiveram Ali Então Com Isso O Jogo Foi Concluído Pelo Menos É Claro Até O Pós Jogo Inevitável Obrigatório Pelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.